Uma das atrações aqui do santuário é a réplica da casa de Santa Rita na Itália, onde ela nasceu e viveu por longos anos com seus pais. Eu tive a oportunidade de estar presente na cidade de Cássia, onde tem esta casa, porque na verdade esta casa fica em um povoado chamado Roca Porena, que é um povoado que fica a 6 quilômetros de Cássia. Então, lá é onde tem esta casa, então, o doador desta obra, ele foi lá nesta cidade e tirou fotos lá, filmou, para que a réplica ficasse bastante semelhante à casa que tem lá. Então, ela é bem parecida mesmo. Para os que já tiveram a oportunidade de ir lá, podem comprovar que é uma réplica bem perfeita da casa onde Santa Rita nasceu. E você estava me dizendo que você também é devota da Santa. Sim, Santa Rita é a chamada santa das causas impossíveis. Então, a gente vê a emoção dos devotos que entram por esta porta. Muitos vieram aqui agradecer as graças alcançadas. Outros vieram pedir as suas graças. Mas a gente confia no poder e na intercessão de Santa Rita para os que confiam nela. E uma das curiosidades é quando os devotos entram aqui, os romeiros, e deparam com esse cheiro gostoso de rosa que tem aqui. Então, uma característica da cidade de Cássia, lá na Itália, é que a cidade lá cheira rosas. E o fato é que as pessoas dizem que quando Santa Rita faleceu, então, que foi um cheiro de rosas muito grande lá no convento. Então, para quem teve a oportunidade de ir lá também, todas as pessoas relatam que a cidade cheira rosas. Então, aqui o doador também teve esse cuidado de colocar aquelas velas que exalam esse perfume de rosas. Então, todos que adentram aqui ficam emocionados com a bela imagem que a gente tem e com o cheiro também, que é um cheiro muito peculiar de rosas. E aquelas pessoas que ainda estão por vir aqui no santuário, vai ser com certeza muito gratificante entrar aqui, sentir esse cheiro e se deparar com a humildade que é a casa, a réplica da casa de Santa Rita de Cássia. Então, é o que as pessoas dizem muito, as pessoas que entram aqui ainda dizem. Que simplicidade, que coisa mais simples que é essa casa. Mas é isso mesmo, a vida de Santa Rita foi uma vida de muita simplicidade, tanto que quando ela entrou no convento, que ela já era viúva, e os filhos já tinham falecido, ela doou todos os bens que ela tinha para poder fazer parte daquele convento. Então, é um modelo de uma pessoa simples, uma pessoa despojada, uma pessoa que hoje atende os nossos pedidos. E para finalizar, você já conseguiu alguma graça? Aliás, com certeza já, mas pode relatar para a gente alguma que você já conseguiu com a Santa? Sim, eu sou devota de Santa Rita, aliás, eu sou filhada dela, que quando eu nasci, a minha mãe convidou para que ela fosse minha madrinha de batismo, então eu tenho muita devoção a ela desde que eu entendo isso. Eu tive um câncer, há dois anos atrás, um câncer de intestino, e sou grata a ela todos os dias, porque eu vejo quantas pessoas já tiveram câncer depois de mim e não estão mais aqui. Então, eu estou aqui graças à sua intercessão a Deus, eu tenho certeza disso.